Olá Malta, estamos aqui com mais um vídeo conchanteado Malta, hoje o nome deste vídeo é FALARZINHO UNDETERMINADO Malta, este vídeo é de eu falar da minha forma nova nos vídeos todos esta é a minha forma de falar ok Malta, agora vou falar normal como vocês viram eu comecei assim Malta, neste vídeo a Malta é meta 3 meta de likes é 2.000 likes que engraçado deixem um comentário espero que gostem do vídeo olá Malta já estamos aqui a minha forma de falar neste vídeo é assim como vocês já percebem ok Malta é assim que vou falar no resto dos vídeos e espero que gostem desta forma de falar porque está muito mais riso é muito mais caro que engraçado Malta como vou acabar o vídeo porque já mostrei como é que é a minha forma de falar deixa o like vamos com a segunda parte tchau